Música Sejam bem vindos ao canal VCM Notícias Música Música Se a internet pode te trazer muita fome e dinheiro, ela também pode te tirar tudo isso em um piscar de olhos. Basta uma atitude infeliz, um comentário maldoso, milhares de compartilhamentos e pronto, está tudo acabado. Após a polêmica envolvendo o vídeo onde o funkeiro MC Gui aparece rindo de uma menina de 7 anos durante suas férias na Disney nos Estados Unidos, o cantor contratou uma assessoria de imprensa para limpar a sua imagem com a mídia e o público. Na tarde desta quinta-feira, 24, o funkeiro e seus pais Rogério e Daniela comunicaram por meio da assessoria de imprensa contratada que após a polêmica com o vídeo, o músico irá encerrar a sua carreira por tempo indeterminado. Vale lembrar que mesmo após um pedido de desculpas e uma nota de sua assessoria afirmando que ele tem recebido ameaças de morte, o cantor continua envolto na polêmica que levou seu nome para a lama, pois além de ter shows e contratos perdidos, agora um abaixo assinado com mais de 27 mil assinaturas até o momento está rolando na internet e pede que o funkeiro seja proibido de entrar nos parques da Disney. E você, o que pensa sobre esse assunto? Deixe a sua opinião, ela é sempre muito importante para nós. Se você gostou dessa notícia, deixe o seu joinha, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal. Até a próxima pessoal! Tchau, tchau!